olá pessoal estamos aqui vamos jogar o joguinho do bull deixem o seu like e se inscreva no nosso canal isso aí pessoal vamos lá vamos lá que a gente vai fazer vamos ver vamos lá vamos lá deixe o seu like se inscreva no nosso canal oi amiguinho olha você tá com fome então come eu quero ração isso olha ganha um monte de energia eu achei que era outra coisa eu não quero você quer isso eu quero nossa é salsicha nossa mais energia ele ganhou e aí amiguinho o que você quer agora olha ele quer coxa de frango nossa amiguinho você tem que comer ração você tá comendo comida de gente é amiguinho e agora amiguinho água ele quer água você quer água mais energia isso aí isso parabéns amiguinho vamos lá gente vão deixando o like nos intervalos né né olha a corrida vamos lá vamos amiguinho vai vai amiguinho tá dando pra você calma amiguinho vai corre 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 vai amiguinho vai amiguinho pega os ossos vai prender os ossos amiguinho pula amiguinho pula vai amiguinho vai amiguinho vai amiguinho vai amiguinho pula amiguinho ó coitado ele caiu ó vai 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 Você perde, amiguinho Corre, corre Vai, amiguinho Pula, pula, pula Perdeu os ossinhos que ficou para trás Pula, pula Vai, amiguinho Pula, amiguinho Pula, amiguinho Ah, perdeu os ossinhos que ficou ali Vai, amiguinho Pega os ossos, amiguinho Ganhou? Ganhou Os outros perderam, amiguinho Você ganhou, amiguinho Mas você ganhou no troféu, gente Vamos lá, pessoal Vamos tirar uma foto Uhul Que linda Colocar cocô na foto, gente Coloquei, gente Coloquei Como vocês vão comer cocô? Não, eles não gostam disso Então tá ok, amiguinhos É isso mesmo, né? Uhul Vamos lá, amiguinhos Vamos lá, amiguinhos Vamos lá, amiguinhos Eu vi um vídeo Eu vi uma propaganda É normal, né, gente? Acontecer isso Aparecer propaganda É assim mesmo O jogo Mas eu acho engraçado É engraçado mesmo Então vamos lá, amiguinhos Vamos voltar Porque ali está bloqueado Vamos aqui No quintal, né? Sim E agora Olha Olha Caraca, amiguinho Foi longe, hein? Esse disco Mais energia Ganhamos energia Muita energia Muita energia Ganhamos energia Olha, olha Vamos ver O que tem que fazer? Tem que pular Pula, amiguinho Pula, amiguinho Pula, amiguinho Pula 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 Ele está ganhando, gente Está ficando rápido Pula Pula Pula, amiguinho Pula 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 Ah Lá, amiguinho Pula, amiguinho Pula, amiguinho Pula, amiguinho Pula, pula, pula Uhul Nossa, ganhou muitas Energia Isso aí Olha, olha ele Ele pula muito Ah, ele quer ouvir mais Será que ele vai dançar? Olha, ele está dançando Eu estou dançando Olha, olha como ele dança Ganhou energia Ganhou muita energia Isso aí Eu acho que agora Bola Cadê a bola? Aqui a bolinha Uhul Vamos ver, peraí Ué Não quer ir não? A bolinha? Foi Foi Vamos ver Ai, ai, ai Vai, vai Pega, amiguinho Isso Pega, amiguinho Isso Pega, amiguinho Pega Isso Uhul Olha, ele sabe jogar bola Que legal, gente Vai 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 Vai, amiguinho Vai, amiguinho Uhul Isso Vai, 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 amiguinho Vai Vai Ó Acabou o tempo Ganhou, hein Tempo de energia Mas energia, gente Que esperto Você tem muita energia Vou tirar foto Ixi Tirou foto dele em pé Isso aí Uma foto linda Ai, de novo É normal É normal, pessoal É normal Quando vocês baixarem Esse jogo Vocês vão ver Que é desse jeito Que aparece propaganda Aí vocês vão sorrir Vamos ver Aqui Ó Ah, tá Aqui Já foi Tem um presente Olha o presente É dele Ahn Salsicha Menino Ele gosta muito De salsicha Ele gosta Então come Salsicha Obrigada Isso, amiguinho Mais energia 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 Muita energia Tem que ficar forte mesmo Cheio de energia, né Uhum Vamos voltar aqui Não fica forte Se não Fica cheio de energia Agora Tem muitas coisas Bloqueadas Pessoal Vamos ver aqui Vamos ver Oh Que lindo Vamos vestir roupa nele Vamos escolher Deixa eu ver Vamos escolher uma blusa Essa azul Pode ser essa azul Pode Gente Que lindo Gostou? Ah, ele gostou Tá bonitinho Vamos ver Tá bonitinho Vamos ver a bermuda Vamos ver qual que a gente coloca, né O bermudinho Hum 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 Colocar essa daqui Azulzinha primeira Pode Ai, que fofo Você gostou? Oh, ele gostou Clica nele Isso Vamos ver Vamos ver aqui O que é isso Ah, tá É vestir ele de outra coisinha Olha aqui, gente Olha que fofo, gente É um panda Bom dia Vamos ver ele de outra coisa Agora ele tá de abelhinha Ai, que fofo Agora Gato Não Gato O que é isso mesmo? Eu não sei, gente Será que é um gambá? Ou é um... Não é um gambá, não Eu acho que é um gato Raposa? Raposa Será que é isso, gente? É um raposa Deixe nos comentários Se vocês souberem, né? Aham Eu acho Que é um tigre Será? Não é tigre, não E aí, vão deixar ele de que? De pandinha? Aham Ah, tá bonitinho De pandinha Tá fofo O... Agora Vamos colocar um óculos Escolha o óculos Vamos ver Qual Qual óculos A gente coloca nele Pode ser o de coelhinho Foi lindo? Ah, colocou o óculos E saiu Meu Deus Então vamos voltar na pandinha Na pandinha Gente Sai da pandinha Aqui Isso aí, vão Pronto Ok Ok Vamos tirar uma foto Uhul Voltamos Voltamos Mas Não esquece Só Que isso, gente? Propaganda de novo, gente Ai, engraçado É assim mesmo É assim mesmo Acontece Acontece Tá bom? Tá bom Então, até o próximo vídeo, tá? Tá Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau